Bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Alcides e venho para mais essa videoaula, onde nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o corpo humano. E hoje nós queremos tratar aí dos grupos sanguíneos. Falei para vocês aí nas nossas últimas videoaulas para que vocês olhassem qual é o seu grupo sanguíneo. Muitas pessoas me escreveram, ah professor, o meu tipo sanguíneo é o A, o meu tipo sanguíneo é o B, o meu tipo sanguíneo é o AB, o meu tipo sanguíneo é o O, tanto fator RH positivo quanto negativo. E é sobre isso que eu quero falar hoje e falar da importância de nós conhecermos o nosso tipo sanguíneo. Bom gente, se nós vamos ter esta aula hoje, se nós conhecemos qual é o nosso tipo sanguíneo, se nós sabemos da importância de conhecer, nós devemos isso a uma pessoa chamada de Karl Landsternier. O Karl, ele era um austríaco, nascido no século retrasado. Nossa, eu estou ficando velho, né? Eu falo século passado, foi quando eu nasci. O Karl nasceu no século retrasado na Áustria. E ele acabou estudando então os processos que levavam as pessoas à morte quando se era feito a transfusão sanguínea. Então, ele observou que existiam tipos de sangue que não podiam ser misturados. E quando ele estudou um pouco mais a fundo, ele classificou então os sangues dentro do sistema chamado de sistema ABO. Por quê? Porque o sangue pode ser tanto A quanto B, quanto AB, quanto O. Então, o sistema foi chamado de ABO. Não é sistema ABO, não, hein? É sistema ABO. Na verdade, deveria ser chamado de AB0. Mas nós chamamos de ABO. Beleza? Bom, o nosso amigo aí faleceu em 1943. Viveu bastante, né? Vamos lá, então. Então, o sistema ABO, galera, ele é constituído por esses três tipos de sangue, tá? Então, na verdade, como o A e o B se combinam, às vezes, então nós temos aí quatro tipos. Temos o tipo 0, o tipo A, o tipo B e o tipo AB. No nosso corpo, nós temos as células do sangue, nós vimos aqui na nossa última aula, que são chamadas de hemácias. E estas hemácias, elas são responsáveis pelo transporte de gases, né? Tanto o gás oxigênio quanto o gás carbônico. As hemácias do nosso sistema circulatório, elas podem ter algumas proteínas ao redor dela. E essas proteínas, elas também servem para a determinação do tipo sanguíneo, muitas vezes. Por exemplo, se nós temos lá um aglutinogênio do tipo A, o que eu vou chamar de aglutinogênio? São proteínas que estão ao redor das hemácias. Então, esse aglutinogênio determina o sangue do tipo A. O tipo B tem um aglutinogênio diferente, então ele tem um sangue do tipo B. O tipo A, ele tem dois tipos de aglutinogênio ao redor das suas hemácias. Ele vem mais equipado. E o tipo 0 ou O, não tem nenhum tipo de aglutinogênio ao redor das suas hemácias. Então, gente, olha só, a princípio só seria uma proteína ao redor ali das células chamadas de hemácias que determinaria o tipo sanguíneo. Tem que lembrar dessa palavra, aglutinogênio, proteína que está ao redor das hemácias. Então, assim, nós teremos esses quatro tipos sanguíneos. Só que, no entanto, não é só isso, tá, gente? Nós temos também, no nosso plasma sanguíneo, ou seja, na parte líquida do nosso sangue, que nós vimos lá que é aproximadamente 50% a 60% do sangue, constituído principalmente de água. Nesse plasma, nós temos, então, anticorpos, que são chamados de aglutininas. Esses anticorpos, gente, eles servem para reconhecer os aglutinogênios, tá? Por exemplo, se eu sou um indivíduo do tipo sanguíneo A, e eu tenho, então, os aglutinogênios A, eu tenho no meu sangue uma aglutinina, um anticorpo para o tipo sanguíneo B. E isto fará que, se o meu sangue for misturado com o tipo sanguíneo B, o que que acontece? A minha aglutinina anti-B vai se ligar ao aglutinogênio, que é a proteína do sangue B, e vai fazer um processo de coagulação. Então, é isso que o Carl, ele viu que tinha que ser mudado, né? Porque as pessoas morriam quando acontecia esse encontro. Então, ele estudou para que nós soubéssemos essas coisas, para que isso não ocorresse mais durante as transfusões de sangue, né? Já a pessoa que tem o aglutinogênio, que é essa proteína B, ou seja, tem o tipo B, ela tem o sangue aglutinina anti-A. Então, se o sangue B encontrar o sangue A, vai ocorrer um processo de ligação da aglutinina com o aglutinogênio, a anti-A com a A, e vai aumentar ainda mais o processo de coagulação. Olha que interessante! Então, isto sangue A, isto sangue B. Como nós temos o sangue A e B, eu sei que algumas pessoas na nossa turma, inclusive, têm o sangue A e B, no sangue A e B, nós temos as duas proteínas ao redor das hemácias. Neste caso, gente, essas pessoas, elas não têm nem a aglutinina A, nem a aglutinina B, porque se ela tivesse, ela não sobreviveria, né? Porque ela tem as duas proteínas. Neste caso, quem tem sangue A e B, não tem nem a aglutinina anti-A, nem a aglutinina anti-B, tá? E, no tipo sanguíneo O, como não tem nenhum tipo de proteína ao redor da hemácia, nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B, nós teremos o tipo sanguíneo que tem todos os tipos de aglutinina, anti-A e anti-B. Tá aqui, ó. Legal? Bom, então vejam só. Assim, vocês já começam a perceber, né? Sangue A e B não podem ser misturados. Ok? Vamos para frente. Bom, se eu tenho, então, o anti-A e o anti-B, e eu consigo extrair isso do sangue, eu posso transformar isso em tubinhos pequenininhos, contendo o anti-A e contendo o anti-B, se eu pegar um sangue qualquer, um sangue qualquer, colocar numa lâmina duas gotas e pingar um anti-A e pingar um anti-B, eu saberei qual é o tipo sanguíneo observando o processo de coagulação, né? Falei para vocês, se eu tenho o anti-A ligando a aglutinina anti-A, ligando a proteína do tipo A, o aglutinogênio do tipo A, então eu terei a formação de coagulozinhos na lâmina, e eu saberei que se eu colocar o anti-A no sangue e ele coagular, eu tenho o tipo sanguíneo A. Se eu colocar o anti-B e ele coagular, eu tenho, então, o tipo sanguíneo B. Se eu colocar o anti-A e o anti-B num sangue do tipo AB, os dois vão coagular, né? O sangue tipo AB não tem a aglutinina anti-A e anti-B, mas se eu colocar esse sangue numa lâmina e colocar o anti-A e o anti-B, as duas gotas vão coagular. O tipo O, o sangue tipo O, ele tem a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B, mas ele não tem a proteína para reagir. Então, se eu colocar uma gotinha de anti-A e anti-B aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Então, olha só. Então, a reação de aglutinina e aglutinogênio, ela funciona assim, ó. Coagula quando o anti-A encontra, ou a aglutinina anti-A encontra o aglutinogênio A. Coagula quando o aglutinina anti-B encontra o tipo B. E aqui a mesma coisa. E não coagula quando não existe a proteína. Então, é assim que se faz para saber qual é o tipo sanguíneo que nós temos. Certo, galera? Eu mesmo sou o tipo sanguíneo A positivo. Nós vamos falar do fator RH daqui a pouquinho. Mas o meu tipo sanguíneo vai coagular com o anti-A aqui, certo? O sistema RH é que deriva lá de um macaco, né? Chamado Rhesus. Esse sistema RH, ele foi descoberto depois, tá? Existem vários outros tipos de proteína, ou várias outras tipos de proteína que estão ao redor das hemácias, tá? Nós vamos falar apenas dos aglutinogênios, tipo A e B, e do fator RH. Mas existem outros fatores também que nós já conhecemos hoje, tá? Que não são tão importantes assim nesse momento. Então, aqui, ó. Nós temos tipo O, tipo A, tipo B, tipo AB. Gente, negativo... Negativo por quê? Porque não tem a proteína do fator RH. É positivo quando a proteína do fator RH, ela está presente ao redor da hemácia, tá? Olha ali, ó. Ela está presente. Então, quem não tem o fator RH na sua hemácia, pode doar sangue para quem tem, né? Porque tanto faz, ó. Essa proteína não existe ali, e mesmo se tivesse, não teria problema para quem tem já. Concordam? Agora, quem não tem o fator RH, que são aqui os negativos, não pode receber sangue de quem tem. Porque aí existem anticorpos também no sangue daquelas pessoas que não tem para o fator RH. Então, se a pessoa que não tem, recebe sangue de quem tem os fatores RH, pode também ocorrer um processo de coagulação. Então, positivo para quem tem, negativo para quem não tem. Beleza? Bom, gente. Então, nós temos que falar também sobre compatibilidade dos tipos sanguíneos, né? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Veja só. O tipo sanguíneo, que é o doador universal, doador universal, é aquele que não tem nenhum tipo de proteína ao redor da sua hemácia. Ou seja, ele é zero para aglutinogênio, tipo A e B, e ele é negativo para o fator RH. Ou seja, é o O negativo. Então, o O negativo, gente, ele pode ser enviado para AB positivo, para AB negativo, para o A positivo, para o A negativo, para o B positivo, para o B negativo, para o O positivo e para ele mesmo, o O negativo. Então, o doador universal é o O negativo. Agora, o receptor universal, aquele que é o cara que pode se beneficiar de todos os tipos de sangue, é o AB positivo. Por quê? Ele já tem as proteínas do sangue, tipo A, o aglutinogênio A. Ele já tem as proteínas do sangue, tipo B, o aglutinogênio B, e ele já tem o fator RH. Então, se vier com ou sem, para ele, tanto faz. Então, ele pode receber do O negativo, do O positivo, do B negativo, do B positivo, do A negativo, do A positivo, do AB negativo e do AB positivo. Então, olha só, que interessante isso, né? O AB positivo só pode ser doado para ele mesmo, para nenhum outro. Compreende? Então, o sangue AB positivo pode receber de todos, mas ele pode ser doado apenas para ele mesmo. Apenas para ele mesmo. E o O negativo, ele pode doar para todos, mas ele pode receber apenas dele mesmo. Então, como são contraditórias as coisas, né? Agora, vamos para o O positivo. Olha só, o O positivo, ele pode ser recebido pelo AB positivo, pelo A positivo, pelo B positivo e pelo O positivo também. O B negativo, ele pode ser recebido pelo AB positivo, pelo AB negativo, pelo B positivo e pelo B negativo. Não pode pelo tipo A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. O AB negativo, porque ele tem os aglutinogênios do tipo B. O B positivo, somente pelo AB positivo e pelo B positivo. O A negativo, pelo AB positivo e negativo e pelo A positivo e negativo. O A positivo pode ser recebido pelo AB positivo e pelo sangue A positivo. O AB negativo, somente pelo AB positivo e AB negativo. E o AB positivo, somente pelo próprio AB positivo. Então, tá aí, gente. Importante você carregar com você na sua carteira, anotado em algum lugar, na sua identidade, se você não tem carteira. Se você costuma usar uma mochila, um adesivo, uma costura, um bordado, não sei. Você deve carregar com você uma identificação do seu tipo sanguíneo. Por que, gente? Se caso você estiver sozinho ou acompanhado e acontecer um acidente e você estiver inconsciente e quem estiver com você também, ou você estiver sozinho e acontecer isso, você estiver inconsciente e você precisar receber sangue com urgência. Então, você carregar consigo o seu tipo sanguíneo descrito, um exame, uma carteirinha, alguma coisa que comprove isso, facilita para os paramédicos. Porque numa emergência que você precise urgente de sangue, o tipo sanguíneo correto a ser colocado na maior brevidade possível pode salvar a sua vida. Então, por exemplo, motoqueiros, eles usam muito nos capacetes, colocam ali o tipo sanguíneo. Mas daí é que está, você tem que usar o capacete com o seu tipo sanguíneo. Não usar aquele capacete do seu irmão que tem um tipo sanguíneo diferente do seu. Acontece um acidente, já vem a confusão. Então, é importante vocês carregarem com você. Se você não sabe o seu tipo sanguíneo ainda, gente, está na hora, né? Vamos lá, é baratíssimo para você fazer isso. E é super importante, né? Você dominar isso aí. Beleza, gente? Então, deixo para vocês aí os exercícios da página 208, 212, 213. E voltamos na próxima videoaula para finalizar aí o nosso capítulo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!